Bom dia, alunos! Nosso assunto hoje será o último grupo de plantas, o grupo das angiospermas. Angiosperma que significa anjo, proteção, e esperma, semente, isto é, semente protegida. Então, quem protege a semente? O fruto. Aí você conclui que angiospermas são plantas com sementes protegidas por frutos. Formam a maior parte da vegetação e temos espécies de mais de 100 metros de altura e até menos de 1 milímetro. Nós temos árvores, arbustos, trepadeiras, capins, etc. Vários tipos, né? Vivem em diversos ambientes, como o solo, na água e até sobre outras plantas, como parasitas ou como epífitas. Epífita é quando a planta usa o vegetal apenas como suporte, por exemplo, as orquídeas. Os cientistas acreditam que seja um grupo descendente de um único ancestral, portanto, é um grupo monofilético. Os mais antigos fósseis datam do período cetáceo, com mais ou menos 130 milhões de anos. São o grupo dominante na maior parte da Terra, exceto em regiões de clima muito frio. A classificação das angiospermas está passando por grandes modificações devido a novas descobertas e atualmente são divididas em monocotiledôneas, eudicotiledôneas e dicotiledôneas basais. As dicotiledôneas basais apresentam traços bastante primitivos e, por isso, elas são consideradas remanescentes do grupo que deu origem tanto às monocotiledôneas quanto às eucotiledôneas. As eudicotiledôneas e as monocotiledôneas representam 97% das espécies atuais. Como nós vimos na aula passada, os órgãos reprodutores das gimnospermas são os estrópilos e nas angiospermas são as flores. Outra diferença entre gimnosperma e angiosperma é que as sementes nas gimnospermas ficam expostas sobre o esporófilo, isso é, são sementes nuas, sem a proteção do fruto. E nas angiospermas, as sementes ficam protegidas por uma estrutura denominada carpelo, que vai originar o fruto. A flor é um ramo especializado em que há folhas férteis, os esporanjos, desculpe, com esporanjos, que são os esporófilos. O ramo que contém a flor é denominado pedicelo. No pedicelo, há o receptáculo floral, que é a parte do ramo em que se encaixam os diversos tipos de folhas especializadas, os elementos florais. Os elementos florais que produzem esporanjos, isso é, os esporófilos, são os carpelos ou megasporófilos, que formam os óvulos e os estames, ou microsporófilos, que formam os grãos de pólen. O conjunto de carpelos é o gineceu e o conjunto de estames é o androceu. Além dos elementos florais férteis, a maior parte das flores tem também os elementos estéreis, as pétalas, cujo conjunto forma a corola, e as sépalas, cujo conjunto forma o cálice. O cálice e a corola constituem o periantro. Geralmente, as pétalas são delicadas e coloridas, e as sépalas são mais espessas, são menores e têm a cor verde. Porém, em algumas espécies, pétalas e sépalas, são bem semelhantes na cor e também na estrutura, na textura, e são denominadas, então, tépalas. Algumas flores ficam isoladas nos ramos, como, por exemplo, as rosas. Já as margaridas e os girassóis são exemplos de inflorescência, com várias flores que estão unidas, formando uma estrutura semelhante a uma flor só. Uma flor é dita completa quando apresenta quatro conjuntos de folhas modificadas, cada um deles constituindo um verticilo floral. O gineceu, o androceu, o corola e o cálice. Os elementos férteis da flor são os estames, que são os microesporófilos, e os carpelos, que são os megaesporófilos. Estame é um microsporófilo que é constituído por uma haste, que é o filete, que sustenta uma estrutura com dois lóbulos, que é a antera. A antera contém, no seu interior, quatro microsporângios, ou androsporângios, que são denominados sacospolínicos. Dentro dos sacospolínicos, formam-se os microesporócitos, que são as células-mãe do grão de pólen. Essas células se dividem por meiose e produzem células haploides, que se diferenciam em grãos de pólen. A flor pode ter um ou mais carpelos, que são os megasporófilos. E esses se dobram, se fundem nas bordas e formam uma estrutura fechada, que lembra um pequeno vaso, com a parte de baixo dilatada e a parte de cima afilada. Essa estrutura é o pistilo. A base dilatada do pistilo é o ovário, no interior do qual se formam os óvulos, ou o óvulo, porque podem ser vários ou somente um, dependendo da espécie. E a parte de cima é o estilete, por onde o tubo polínico vai penetrar em direção ao ovário durante a fecundação. Na ponta superior do estilete, temos o estigma, aonde cairão os grãos de pólen durante a polinização. O estigma, muitas vezes, produz uma substância assim, meio que grudenta, para evitar que o grão de pólen escorregue e acaba caindo. Os óvulos das angiospermas, como nós já vimos nas gimnospermas, também são constituídos pelo megasporanjo revestido por tegumento. A região do ovário, a partir da qual se forma o óvulo, e onde ele permanece unido até a maturidade, por analogia, se chama placenta. Então, vamos ver aqui no desenho uma flor completa. Então, começando aqui, o pedúnculo, aonde ele vai se prender ao ramo da planta, né? O receptáculo floral, aonde se prendem todos os outros verticilos. Aqui, o conjunto de sépulas, cálice, né? Que tem uma coloração verdinha e tem uma textura mais espessa. E aqui, as pétalas, né? O conjunto de pétalas é chamado corola. Aqui, nesse caso, cor de rosa, né? Vistosa, né? Bonita, atraente. Aqui, nós temos, então, o pistilo, formado pelo estigma, que é essa parte aqui de cima, mais dilatadinha, e que produz substâncias, como eu falei, grudentinhas, para segurar o grão de pólen quando ele cair aqui. Esse pescoção aqui, a gente chama de estilete, que vai chegar até o ovário. Ovário, aonde estão os óvulos. Então, esse aqui é o gineceu, a parte feminina da flor. E agora, vamos ver a parte masculina, que é formada pelos estames. Então, aqui, nós temos um filete, que tem aqui na sua extremidade a antera, tá? Então, essa aqui é uma flor completa. O perianto, então, é o conjunto de cálice mais corola. Então, as cépalas mais as pétalas. E as cépalas, como eu falei, no caso, quando as pétalas e cépalas são muito parecidas, se assemelham tanto na cor como na textura. Então, a gente fala que tem uma estrutura denominada cépala. Aqui, alguns exemplos, então. Aqui, nós temos a flor do hibisco, bem comum aqui em Brasília, né? Muito comum. Então, veja lá. Isso aqui é fotografia, né, gente? Aqui, ó, o estigma. Você certamente já viu, lógico. Aqui, a antera é uma quantidade enorme do androceu, né? O gineceu é único aqui. Aqui, as pétalas. As cépalas não dá pra ver aqui nessa foto. Aqui, nós vamos ver, então, o filete. E aqui, olha as anteras cheias de grão de pólen. Linda essa foto, né? E aqui, do outro lado, o ovário de um hibisco com vários ovos, vários ovos. E você vai ver como tem vários ovos. Certamente, o hibisco terá várias sementes. Muito bem. Então, vamos ver agora. Como eu falei, a maior parte das flores é completa. Isso é, tem os quatro verticilos florais. O gineceu, o androceu, o corola e o cálice. Mas também existem flores incompletas. Existem plantas monóicas, com flores dos dois sexos, como, por exemplo, a flor da abóbora. E existem plantas dióicas, quando produzem apenas uma flor masculina ou outra que tem flores apenas femininas. Um exemplo é o lupo. Certamente, você já ouviu falar de lupo, que a gente utiliza as flores femininas para a fabricação de cerveja. Vamos agora, então, ver a formação do grão de pólen. A microesporogênese é o fenômeno de formação do megásporo. Desculpe. Desculpe, gente. Estou falando da formação do óvulo. Me confundi, tá? Então, voltando. Vamos falar sobre a megasporogênese, que é o fenômeno da formação do megásporo. No interior do nocelo, localizado dentro do óvulo. Na região superior de cada óvulo, uma célula cresce muito e se diferencia em megásporócido, que é a célula mãe do megásporo. Ao redor dela, forma-se o nocelo e também o integumento. E nós temos a micrópila, que é a abertura do ovário, por onde haverá a penetração do grão de pólen, que a gente vai ver já já. A megagametogênese é o desenvolvimento do megagametófito. Isso acontece no interior do óvulo. Nutrido pelo nocelo, o nocelo vai nutrir, o megásporo cresce e seu núcleo se divide por três mitoses. Vai originar, então, oito núcleos. Quatro ficam próximos à micrópila e quatro ficam do lado oposto. Um núcleo de cada um deles, desse conjunto, vai para a região central do megásporo e passa a formar os chamados núcleos polares. Os outros seis formam membranas ao redor, individualizando as células. Aí, o citoplasma do antigo megásporo fica dividido em sete células. Três localizadas perto da micrópila, três no lado oposto e uma com os dois núcleos polares que ocupam praticamente todo o espaço restante. Esse conjunto de sete células é o gametófito feminino, ou megagametófito, que também a gente pode chamar de saco embrionário. Duas dessas células próximas à micrópila são chamadas de sinérgides. E a terceira, localizada entre elas, é a oosfera, que é o gameta feminino. As três células no polo oposto são as antípodas. E a célula grande, que tem dois núcleos polares, é a célula central. A megagametogênese termina com a formação do saco embrionário. Vamos ver agora a formação do grão de póler. A microgametogênese é o processo de formação dos micrósporos, que acontece nos sacos polínicos, que são os microsporangios das anteras. As células-mãe dos grãos de póler dividem-se por meiose e originam células haploide, que se diferenciam em grãos de póler. A microgametogênese é o desenvolvimento do microgametófito no interior do grão de póler. Nas angiospermas, o microgametófito é constituído por apenas três células. O micrósporo divide-se por mitose, originando uma grande célula, a célula do tubo, e outra pequena, a célula generativa. Na maior parte das angiospermas, os grãos de póler são liberados das anteras nesse estágio, nesse estágio de duas células. Na outra parte, as células generativas se dividem antes do grão de póler ser liberado e dá origem a dois gametas masculinos, que são chamados núcleos espermáticos. Vamos ver agora o que é o fenômeno chamado de dupla fecundação. Uma vez no estigma de uma flor compatível, o grão de póler absorve a solução açucarada produzida pelo estigma e germina, formando então o chamado tubo políme. O tubo políme cresce pelo interior do estilete, chega ao ovário e penetra no óvulo através da micrópula, que é a sua abertura. Aí dentro do óvulo, o tubo polínico penetra em uma das sinérgides, lançando em seu interior os dois núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, e o núcleo da célula do tubo. Um dos núcleos espermáticos passa para a osfera, ao lado da sinérgide, e o outro sai da sinérgide para a célula central. Aí em seguida, as duas sinérgides degeneram. Aí um dos núcleos espermáticos se funde ao núcleo da osfera, formando então o zigoto 2N, que vai originar o embrião. O outro núcleo espermático funde-se aos dois núcleos colares da célula central e origina uma célula triplóide, 3N, que se divide por sucessivas mitosas e vai originar o endosperma, que vai então nutrir o embrião. Vamos ver então agora o ciclo do desenvolvimento do óvulo fecundado e a formação da semente. Esse desenvolvimento começa com a divisão do zigoto, que produz duas células e estabelece a polaridade do embrião. A célula voltada para a micrópola, isso é a abertura do óvulo, dá origem ao suspensor, enquanto a outra, que está no polo oposto, vai originar o embrião propriamente dito. O embrião possui as seguintes partes. Primórdios da raiz, que vai originar a raiz. O epicótilo, que vai originar a parte inferior do caule. O cotilédono, que é a folha especializada na função de transferir reservas de alimento da semente para o embrião. E o epicótilo, que vai originar a parte superior do caule. O suspensor, que nas pteridófitas e diminosperma parece que só tem a função de empurrar o embrião em desenvolvimento para o interior do megasporófito. Nas angiospermas também participa da nutrição das células embrionárias, além também de produzir hormônios, por exemplo, a gibirilina, que é muito importante para o desenvolvimento do embrião. Quando o óvulo e o embrião atingem o grau de desenvolvimento, o integumento diferencia-se em uma casca resistente e o conjunto passa a ser chamado de semente. A parte interna da semente, constituída pelo embrião e pelo endosperma, é denominada amêndoa. A parte mais externa, que é constituída pela testa e pelo tegmen. Por exemplo, a testa é a porção externa mais resistente ao revestimento da semente. E o tegmen é uma camada mais delicada que fica entre a testa e a amêndoa. Muitas sementes não germinam imediatamente após serem liberadas do ambiente, permanecem durante um período. Esse período é denominado dormência. Por exemplo, algumas espécies precisam de diferentes temperaturas, mais altas ou mais baixas. E outras são controladas pelo fotoperiodismo. E outras sementes ainda precisam de acontecimentos específicos, como por exemplo, o fogo. Então, nós podemos concluir que esse período, chamado de dormência, é um fator de proteção e um fator de sobrevivência que permite ao embrião aguardar o melhor momento para retomar o seu desenvolvimento. Vamos falar agora sobre a polinização. A polinização, primeiro, antes da polinização, vai ocorrer um fenômeno chamado de essência, que é o fenômeno que consiste na abertura da antera para a liberação do grão de pólen. A polinização é o transporte do grão de pólen até o estigma da própria flor ou de outra flor. E essa pode ser realizada pelo vento, que é chamada anemofilia, por insetos, que a gente fala que é um caso de entomofilia, por pássaros, ornitofilia, por morcegos, quiropterofilia, pela água, hidrofilia ou mesmo pelo homem, que a gente fala que é uma polinização artificial, quando a gente usa um procedimento artificial para polinizar espécies cultivadas. E todos esses são chamados agentes polinizadores. As plantas desenvolvem várias adaptações para garantir a polinização. Por exemplo, as plantas que têm o vento como agente polinizador, como as gramíneas, elas têm flores pequenas, sem nenhum tipo de atrativo, e têm as anteras com filetes longos, que são levadas ao favor do vento, ao sabor do vento, que são flexíveis e também produzem uma grande quantidade de pólen. Já as flores polinizadas pelos animais têm características que atraem esses animais, esses agentes polinizadores, como, por exemplo, uma corola cheirosa, ou pólen comestível, ou néctar, e assim elas podem economizar na produção de grão de pólen. Então, aqui alguns casos, né? Aqui uma foto das anteras, né? Eliminando os grãos de pólen levados pelo vento. Aqui o beija-flor, que é um agente polinizador, um pássaro, né? Muito importante. As borboletas e as abelhas, importantíssimas na polinização dos vegetais atuais. E aqui um morcego, veja a sua língua chegando até lá para se alimentar do néctar, e assim ele se suja de grãos de pólen, e quando ele visitar uma outra planta, ele leva o grão de pólen e vai polinizando. A mesma coisa acontece com os insetos. E aqui, né? A borboleta e a abelha. Lindo essas fotos, né? Muito lindas. Na natureza, não é vantajosa a autofecundação, porque, nesse caso, limita a variabilidade genética. A autofecundação é quando o grão de pólen fecunda o óvulo da mesma planta. Por outro lado, é estimulada a fecundação cruzada, que é quando o grão de pólen fecunda um óvulo de uma planta diferente. A fecundação cruzada é muito importante para os organismos eucarióticos, porque aumenta a chance de se formar novas combinações gênicas na descendência e também aumenta a chance de adaptações da prole, né? A possíveis variações no ambiente. Podemos citar como mecanismos para evitar a autofecundação a dicogamia, que é o amadurecimento de estames e ovários em épocas diferentes. Por exemplo, quando os estames amadurecem primeiro, falamos que é um caso de protandria. E quando os pistilos amadurecem primeiro, chamamos de progania. E também pode acontecer um fenômeno dito ergogamia, que é quando há uma barreira física para impedir a autofecundação. Um exemplo de ergogamia é uma diferença entre as posições de estigmas e anteras. Um pode ser mais alto do que o outro, tá? E também pode ocorrer um fenômeno chamado de autoincompatibilidade genética, quando os grãos de pólen produzidos por uma planta são incompatíveis para os pistilos de suas próprias flores e só se desenvolvem em flores de outras plantas. Bem, alunos, sei que este assunto é muito pesado, porque são muitos termos novos, por isso o glossário, tá? Por isso ele está disponível no AVA, e assim fica mais fácil o entendimento de todas as etapas. Percebam que o estudo da botânica é uma construção de conhecimento e que vai crescendo desde as biófitas até as angiospermas. E os termos vão sendo criados, vão aparecendo, vão sendo expostos de acordo com a criação das novas estruturas também. Então, não pulem etapas. Construam o conhecimento ao longo de todas essas aulas. Agora, eu vou deixar aqui para vocês um quadro que deve ser preenchido como um exercício de fixação. Vocês devem preencher esse quadro ou consultando suas anotações, ou consultando seu livro-texto, ou consultando as aulas gravadas. Mas também você pode deixar para preencher esse quadro depois de estudar, porque aí você faz um teste, né? Você testa como é que estão os seus conhecimentos. Cada um, eu sei, vai fazer do jeito que achar melhor. Ou consultando, ou como um teste para ver o que precisa estudar e o que já sabe. O importante é preencher esse quadro o mais completo possível. Esse quadro vai servir para você estudar, tá? Para estudos posteriores, porque será um baita resumo, um resumo excelente, né? Então, não deixem de fazer. Não deixem de preencher esse quadro. E na próxima aula, vocês vão ter uma surpresa, combinado? Ok? Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre o fruto. Até lá!